O que não falta por aqui realmente é preço imperdível, opções de negócios incríveis pra você que quer adquirir um carro semi novo. Então corre pra cá, eu começo falando desse Fox modelo Rock'n'Hill 2016, só 43.900 reais, isso mesmo, inacreditável, né? E esse Cobalt então 2013, só 33.900, gente, é lindo esse carro. Tem ainda esse Aircross 37.900 também em 2013, são essas e muitas outras opções aqui na Santa Emília Rotatória. Tem ainda outras ofertas incríveis também pra você na Fiusa, ali no Anel Viário Contorno Sul e ainda na unidade de Sertãozinho, aproveite!